Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que é e como formar um campo harmônico maior. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo explicando como fazer o improviso, porém não falei da parte teórica. Então se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E como muita gente pediu nesse vídeo a explicação da parte teórica, esse é o vídeo falando sobre isso. Essa é a parte número 1, explicando primeiro o que é o campo harmônico, e depois eu vou explicar o porquê que a gente usou aquelas notas que vão ser baseadas nesse campo harmônico, e deu certo. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu tenho um recado bem rápido pra dar. Pra quem não sabe, eu tenho um curso online aprendendo a tocar.com.br, onde eu ensino todos os conteúdos de piano e teclado do zero, passando por todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado, e esse curso tá em promoção de aniversário. O site inteiro com 40% de desconto. E pra quem se interessar, vou deixar as instruções na descrição desse vídeo. Validade até dia 15 do 4 de 2018. Já deixa o seu like e também se inscreva no canal, assim você fica por dentro e recebe uma notificação sempre quando lançar vídeo novo. Valeu, e vamos de vídeo. Pra começar, vamos entender o que é o campo harmônico. É uma sequência de acordes formada a partir de uma escala. Eu vou usar como exemplo hoje as escalas maiores. Então o campo harmônico é um campo harmônico maior. Lembrando que tudo isso que eu tô falando pode ser aplicado em qualquer escala maior. Eu não vou explicar como forma uma escala maior, mas pra quem se interessar sobre o assunto, já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Voltando, vamos formar a escala de dó maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó de novo. É que nesse dó da oitava a gente não vai usar. Vou pegar essa sequência de notas e vou fazer o empilhamento de terças sobre ela. O que que é isso? Eu vou pegar a primeira nota da escala, vou pular uma e vou tocar a próxima. Se eu contar isso na ordem, fica um, dois, três. E por isso que é uma terça. Vou pegar esse mi que eu achei e vou empilhar uma terça também sobre ele. Mi, fá, sol. Vou pegar esse sol e também vou empilhar uma terça sobre ele. Si. Cheguei nesse acorde aqui. Então eu tenho dó, mi, sol e si. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E acabou. Por isso que eu tinha dito que é empilhamento de terças. A gente simplesmente empilhou as terças e chegou nessa combinação de acordes. Eu vou fazer o mesmo raciocínio agora começando da tecla da frente, que é o segundo grau da escala. Vou pegar o ré. Vou empilhar uma terça. Um, dois, três. Vou empilhar uma terça a partir do fá. Um, dois, três. E vou empilhar uma terça a partir do lá. Um, dois, três. Cheguei nessa combinação de acordes. Vou pegar esse raciocínio que eu usei de empilhamento de terças e vou fazer com cada grau da escala. Mas só recapitulando. Comecei o dó, empilhei as terças. Comecei o ré, empilhei as terças. Comecei o mi, empilhei as terças. Fá, empilhei as terças. E vou fazendo isso em todos. Eu vou chegar nessa sequência de acordes. E falando de um jeito totalmente visual agora, eu simplesmente peguei a nota da escala, pulei uma. Pulei a próxima e a próxima. E fiz isso com todas. Agora eu preciso analisar esses acordes. Eu preciso entender o que essa combinação de notas me resultou. O primeiro grau da escala, que começa com o dó, eu chego num acorde maior com a sétima maior. No segundo grau, eu chego num acorde menor com a sétima menor. Terceiro, eu chego num acorde menor com a sétima maior. Quarto, eu chego num acorde maior com a sétima maior. Quinto, eu chego num acorde maior com a sétima menor, maior com sétima. Sexto, eu chego num acorde menor com a sétima. E o último, o sétimo, eu chego num acorde menor com a quinta bemol e sétima. Essa combinação de maior, menor, sétimo ou não, ele vai gerar uma fórmula, que é o que está aparecendo aqui na tela. Ou seja, se eu fizer uma escala e aplicar essa fórmula, vai dar certo sempre. Para ver se é verdade, vamos ver o mesmo conceito na escala de sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Ou seja, eu vou empilhar as terças a partir do Sol, porém toda nota Fá vai ser sustenida. Primeiro, Sol, empilho terça, empilho terça, o Fá, como é sustenido, Sol, Sétima mais. Já bateu nosso primeiro acorde da fórmula. Segundo, Lá, Terça, 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 Menor com sétima. Também já bateu nosso segundo acorde da fórmula. Terceiro, Si, Ré, Terça, porém o sustenido. Com Lá, Menor com sétima. Si Menor com sétima. Também já bateu nosso acorde da fórmula. E se eu fizer isso com todos, todos vão dar certo. Quarto grau, Maior com sétima maior. Quinto grau, Maior com sétima. Sexto grau, Menor com sétima. E o último grau, Menor com quinta bemol e sétima. E resumindo, isso é o campo harmônico. Essas sequências de acordes que eu gero a partir da escala. Um jeito legal de treinar isso em casa é pegar todas as tonalidades, todas as escalas maiores, e gerar o campo harmônico de cada escala individualmente. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que pode se interessar pelo assunto. E não se esqueça de deixar também o seu like. Valeu e até a próxima.